Hora de conhecer o Quantum Go, um novo aparelho de uma nova marca. O Go chegou ao mercado com uma nova divisão da Positivo, se propondo a ser uma das melhores alternativas para quem busca qualidade com um bom custo-benefício. Mas será que ele cumpre essa promessa? Apesar de acessível, o Go não passa a impressão de ser barato. As bordas não são de metal, mas não dão a impressão de que vão descascar, e no geral ele puxa muito do design da linha Xperia da Sony. Com apenas 6,5 mm de espessura, o Go é fino mesmo se comparado ao iPhone, além de parecer quase oco nas mãos, pesando 115 gramas. Esses são dois pontos que merecem destaque, não apenas pelo segmento de preços, mas de uma forma geral, é uma boa opção para quem pretende usá-lo apenas com uma das mãos. Tanto a parte traseira quanto frontal são protegidas pelo vidro Gorilla Glass 3, de forma que ele é mais resistente do que parece. Não temos o que criticar no quesito construção, é um aparelho bonito e de qualidade, mesmo se considerar os concorrentes. Com 5 polegadas e resolução HD, o Go tem vários aparelhos como concorrente direto, com densidade de pixels similar. Entre eles temos o Moto G de terceira geração, o Zenfone 5 e o Galaxy A5 Duo. Porém, ele tem o diferencial de traseira tecnologia AMOLED, oferecendo uma qualidade acima do Moto G e Zenfone 5, mas um pouco abaixo do Galaxy A5, que vem com o Super AMOLED. As cores são bem saturadas e o contraste é praticamente infinito, com pretos absolutos, algo que ainda não é comum dentro da faixa de preços do Go. Nossa única crítica é que o controle automático de luminosidade demora bastante para se adaptar a novas condições de luz, muitas vezes deixando o brilho mais forte do que deveria, de forma que o usuário terá que ajustar o brilho manualmente na maioria das vezes. A Quantum caprichou nesse ponto. O Go vem com o chip MT6735 da MediaTek, que vem com suporte a processamento assíncrono e consegue desligar núcleos individualmente para poupar bateria. Isso é extremamente bem-vindo, considerando que ele conta com oito núcleos Cortex-A53 rodando a 1,3 GHz, com suporte a instruções de 64 bits, 2 GB de memória RAM e GPU Mali T760 triple-core. Isso faz com que o Go consiga rodar praticamente qualquer app ou jogo da Play Store sem problemas, além de contar com uma excelente responsividade, já que o Android 5.1 Lollipop é praticamente puro, uma estratégia que a Motorola também se destaca. Surpreendentemente, o Go conta com 32 GB de memória interna, além de trazer suporte para cartões microSD, ponto que mesmo alguns tops de linha apenas começaram a oferecer. As especificações de câmeras são bem promissoras, com uma de 13 MP com flash na parte traseira e outra frontal de 5 MP. Começando pela frontal, o Go consegue se destacar na grande maioria das situações graças à boa abertura de foco e tecnologia PSI, mas a qualidade cai bastante em ambientes noturnos, mesmo com HDR ativo. Não pela capacidade de receber luz ou não, mas sim por não conseguir lidar com fontes de luz corretamente, ela estoura em algumas fotos. Ainda assim, é possível fazer imagens com excelente qualidade, comparáveis ao Moto G de terceira geração. Há um modo que vale destacar, chamado Quantum Shot. Ele funciona de forma semelhante ao DSR do Zenfone, tira fotos de 24 MP ao invés de 13, resultando em uma excelente qualidade. Vídeos têm qualidade média e resolução máxima de Full HD a 30 quadros por segundo. Com a estabilização eletrônica ativa, os resultados são até bons, suficientes para publicar diretamente em redes sociais sem precisar de grandes correções. A câmera frontal tem abertura de até 84 graus, ou seja, o suficiente para caber você e uma boa quantidade de pessoas. Infelizmente, não há a mesma quantidade de opções como acontece com o software de câmera traseira, é basicamente um modo automático sem extras, assim como acontece com os vídeos. A lista de extras é uma das mais completas entre modelos intermediários, sentimos falta somente do NFC, que seria um bom diferencial para a versão 4G, e do padrão GLONEST GPS. Ele tem suporte para dois chips, um deles com 4G LTE e três bandas diferentes, 700, 1800 e 2600 MHz, GPS com A-GPS, Bluetooth 4.0 LE, rádio FM e Wi-Fi de banda única nos padrões B, G e N. Vale dizer que o Quantum Go suporta sim televisão digital, mas precisa de um dongle incluso na embalagem conectado à entrada micro USB para funcionar e é capaz de receber sinais one-seg. Por ser tão fino, o sistema de som da saída na parte de baixo do Go é até respeitável, assim como os fones de ouvido inclusos na embalagem. São consideravelmente melhores do que a Motorola oferece com o Moto G 2015. Por último, temos a bateria pequena, de 2.300 mAh. Como boa parte dos modelos mais finos, a capacidade de bateria é o quesito que mais sofre. Em nossos testes, tivemos dificuldade de terminar um dia com carga, isso usando-o moderadamente. O Go tem um gerenciamento próprio de energia que ajuda um pouco, contando com o modo de emergência, mas pode se preparar para ficar caçando tomadas. Anunciado no mercado brasileiro por R$ 899, o Go tem mais ou menos a mesma estratégia que a Xiaomi utilizou ao chegar ao Brasil, venda em loja própria e apenas a B2W como parceiro comercial. Isso fez com que o preço dele ficasse extremamente competitivo, já que estamos falando de um modelo octa-core com tela AMOLED, 32 GB de memória interna e 4G. O único defeito, por assim dizer, que realmente nos incomodou foi a bateria pequena, já que é difícil encontrar outro. Vale mencionar que recebemos um modelo mais avançado para testes, já que o Quantum Go começa a partir de R$ 699 em sua versão mais básica, com 16 GB de memória interna e conexão 3G. Como dissemos, é um novo aparelho de uma nova marca e a Quantum vai ter que batalhar bastante para conseguir seu espaço, mas acreditamos que ela começou bem. E você, usuário, o que achou do Quantum Go? Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube, todos os dias tem vídeo novo para você! Tchau, tchau! Tchau, tchau!